Um jovem saindo de sua cidade, num ponto de ônibus ele fez parada, pra dar uma carona para uma moça, pois então já era alta madrugada. Entrando no carro, no banco traseiro, ela então sentou e foi muito educada, dali em diante nada mais falou, o rapaz também nada perguntou, desceu no caminho lá na entruzilhada. Naquele lugar onde ela desceu, uma coisa estranha o moço observou, como era noite e estava chovendo, o rapaz com ela se preocupou. Pediu pra levá-la até sua casa, ela disse eu moro onde me deixou. Naquele momento o carro foi andando, ela do lugar foi se afastando, no retrovisor olhando ficou. Um dia na praça aquele rapaz, sobre esta carona estava comentando, mas como não conhece aquela moça, alguém para ele assim foi falando. A sua família ainda mora lá, mas ela com Deus hoje está morando, lá tem uma cruz na beira da estrada, a vida de alguém que ali foi encerrada, dela só a saudade o vento machucando. O pobre rapaz escutando calado, a história da moça que deixou da estrada, não acreditando no acontecido, lá ele voltou numa casa na baixada. Chegou no terreiro chamando de casa, saiu o senhor daquela morada, ele contou tudo o que aconteceu, o homem mostrou onde ela morreu, já faz trinta dias que está sepultada. A CIDADE NO BRASIL